Espera essa gravação, depois, depois Ae rapaziada, ae só couro pra gostosa, esse ai é no mano JDR, aonde diante não tem como, a cara da sutação Mano, esse é o meu mano BK, que vai mandar o passeio Vai, vai chacoalhambim, vai, vai chacoalhambim, vai, vai chacoalhambim Esse é o meu mano BK, que vai mandar o passeio Vai, vai chacoalhambim, vai, vai chacoalhambim, vai chacoalhambim, vai chacoalhambim Vai, vai chacoalhambim, vai chacoalhambim Ae, vamos onde é braba, vamos onde é braba Pode avisar pra piranha, que agora, pode avisar pra piranha, que o DJ DR tá ai, tá? Solta um bocaralhada, ae! Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado